É os burra louca do bagulho e só se envolve com as ostosa Fazer o que? Se nós é foda Fazer o que? Se tá na moda Conhecido na Ceilândia como? Colecionado de sogra Conhecido em Taguatinga como? Colecionado de sogra Conhecido em águas lindas como? Colecionado de sogra Fazer o que? Se nós é foda Fazer o que? Se tá na moda Conhecido em águas lindas como? Colecionado de sogra Conhecido na Ceilândia como? Colecionado de sogra Conhecido na areal como? Pra começar uma school beat, um beat pra relaxar Não sei onde vai dar isso, não sei onde vai parar Claro que eu vou convidar, vai dela se vai aceitar Mas se tu for pra minha treta, já sabe que vai rolar Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sentar Depois que fizer isso tudo, eu vou volar um papo Depois que fizer isso tudo, eu vou volar um papo Mas se tu for pra minha treta, já sabe que vai rolar Tu vai sentar, vai sentar, tu vai quicar, tu vai sentar Depois que fizer isso tudo, eu vou volar um papo Depois que fizer isso tudo, eu vou volar um papo Mas se tu for pra minha treta, já sabe que vai rolar um papo Mas se tu for pra minha treta, já sabe que vai rolar um papo